Todos eles querem ser Kanye, ser Kanye Mas a distância é um Grand Canyon Entre um Sencânio e o Gênio Enquanto isso eu cusco o Plutônio Fascínio, domínio, milênio Tente acompanhar o meu raciocínio Observe as notas no Rap Genius Imagine um filme de Tarantino Onde o MC da mata e eu chacino 2018, vários loroteiro Mas eu vim assinar o obituário Cavalo, paraguaio, adversário De ser artilheiro, mas Romeiro não é Romário Sou filho de um pirata e um anjo Robin Hood, Fleb Hood Se roubo a mansão do ladrão de milhão Terei perdão, pois minha febre fugiu Medo na sua pupila, fiz Brigar comigo, nem o Godzilla quis Eu sou o monstro da sílaba Quilabiz Mestre dos MC Esse é o guia definitivo A cartilha para o seu ano letivo Pra fazer MC primitivo Aprender o que é rima e flow Tem o Asis na manga e um Coringa forte que bate no Batman grande O oposto do que pregava Mahatma Gandhi É caótico e nesse jogo tô ótimo Pro seu blefe robótico eu não uso meu ótimo A grande sorte no tarô vem em forma de rhyme Controlo as cartas eu sou tipo o Gumbi T Atento no trâmite Manejo manilhas mirando milhas e milhas montando minha pirâmide Eles dizem que são jóias raras Feito Thanos mostro minha cara Sangue deles na minha manopla Pois recriei a queda de Constantinopla E quando acharam que eu estava derrotado Eu beijei a morte feito Deadpool E com a mortalidade fui presenteado Feito aqueles quatro caras lá de Liverpool Tentam me crucificar Eles querem roubar minha luz Se assustaram ao me encontrar Demônios fogem da cruz Se decidirem voltar O pavô e seguiu meu capuz Só espera desses urubus Esse é o Guia Definitivo A cartilha para o seu ano letivo Pra fazer MC Primitivo Aprender o que é rima e flow Esse é o Guia Definitivo A cartilha para o seu ano letivo Pra fazer MC Primitivo Aprender o que é rima e flow Gosto doеко Gosto do meio